Eu quero tudo que a vida te oferece Uma vida rica porque eu fiz por merecer Foi vários anos pra me ver acontecer Diz aê, quem diria? Deus sabe a luta que foi pra chegar Se não fosse minha velha pra ensinar Que a última que morre é a esperança Que o cara lá de cima nunca desaponta Se acreditar com o tempo os progressinho andam A fé inabalável e move montanhas Que a última que morre é a esperança Que o cara lá de cima nunca desaponta Se acreditar com o tempo os progressinho andam A fé inabalável e move montanhas Eu quero tudo que a vida te oferece Uma vida rica porque eu fiz por merecer Foi vários anos pra me ver acontecer Diz aê, quem diria? Deus sabe a luta que foi pra chegar Se não fosse minha velha pra ensinar Que a última que morre é a esperança O cara lá de cima nunca desaponta Se acreditar com o tempo os progressinho andam A fé inabalável e move montanhas Que a última que morre é a esperança Se acreditar com o tempo os progressinho andam A fé inabalável e move montanhas Não há nada mais do NUCAGE Eu quero tudo que a vida te oferecer Uma vida rica porque eu fiz por merecer Foi vários anos pra me ver acontecer Diz aí, quem diria? Ah, Deus sabe a luta que foi pra chegar Ah, se não fosse minha velha pra ensinar Que a última que morre é a esperança Que o cara lá de cima nunca desaponta Se acreditar com o tempo os progressinho anda A fé é inabalável e move montanha Que a última que morre é a esperança O cara lá de cima nunca desaponta Se acreditar com o tempo os progressinho anda A fé é inabalável e move montanha A fé é inabalável e move montanha